Música Ele, você passou o bicho? Passei não, cara Deu intestino, ele tá fugindo pra cá É que tem umas carcaças ali, mas são carcaças que o lobo abateu O nosso animal tá pra cá Aqui, ó Ela veio pra cá, depois passou por cima do rastro Tá dizendo que mudou de direção pra lá, pra cá Esse estilo de intestino, esses animais não caem de imediato, tá bom? E curiosamente, cadê os rastros de urso, cara? Outro dia eu fiz uma ótima caçada de urso aqui Não é um urso, não Mas dá uma olhada nas gaiadas do bicho, rapaz Vocês que entendem de gaiada, moço Ó o tamanho do filho da égua De 390 a 485 Galera, temos um high score aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, pra galera que tá aí assistindo Elite aí, né? Vai assistir, vai poder acompanhar depois na sessão high score Um elkzinho, façam suas apostas Bravo, Romeu! O elk marcando aí de 390 a 485 de score Esse bicho dá quanto, Caba? Ele tem as três pontas no ramo secundário É um animal high score, não tem dúvida, né? As pontas bem definidas, né? São pontas grandes ali Quanto que dá esse bicho? Uns 425 Rookis, faça suas apostas, meu amigo Qual é a pontuação dele aí? De 390 a 485 de score O bicho é gigante Há dias que o Elite não mata um elk desses de 400 Vamos ser otimistas, vai no máximo aí Não, ele não vai até com 485 não O Elite prevê ali uns 415, tá bom? E a moleque Presentão pra vocês, galera da live Presentão pra vocês aí, tá bom? Elite aqui de 9.3x74, tá? Olha só, na seguida do rio, cara, ó Descendo aqui bem de boa E encontramos aí A uma hora, mais de uma hora e dez aí De caçada Né? Show de bola a nossa caçada até aqui Sete abates confirmado Tem uma fêmea elk ferida ali E agora o Doc manda esse presente aí, né? A dias que o Elite não pega um elk de 400 E a chance desse aqui De dar 400 É muito boa, cara Muito boa Devo ressaltar, tá bom? Bateu o bichão, caiu E de cara, acho que nós encontramos A nossa elk ferida Beleza? E o Renato, eu falei Pra tu Elite, explica essas gaiadas Mas, moço Bravo, Romeu Eu tô que entendo de chifre Fala aí das gaiadas desse elk, moço Qual que é a diferença Entre um elk desse De score maior E de uma score menor Por favor Cara, o elk eu não tenho muita experiência não Mas, ele tem uma quantidade Ele tem dois ramos, né? O secundário e o primário Ele tem que ter uma quantidade de pontas em cada um Exatamente Uma regularidade entre elas Fala aí, Ruki Peça a galera entender melhor O que que influencia na score Eu também não entendo muito não Até um tempo desse eu achava que era o peso do bicho Mas depois me falaram que era a galhada, né? A quantidade de pontas que ele tem Tamanho, né? É, cara Deixa eu pegar o bicho que eu mostro pra vocês Que eu fico olhando pra lá e pra cá Eu 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 Perdi o rumo do bicho Ele tá caído bem aqui assim Eu não quero largar o raço da fêmea ali Mas ele deve tá caído aqui Deixa eu subir aqui Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho, Doc? Aqui, moço Ele caiu bem na parte mais baixa Você vê como é fácil de perder um bicho desse Eu fiquei olhando pra fêmea ali Tava olhando os comentários ali Renato, é bem simples, cara É, o Elk Animais de galhada, né? Eles tem a score, né? Tem a pontuação baseada na galhada Então é baseada no tamanho dela E na quantidade de pontas Na regularidade de pontas, tá? O esquema real Você vai encontrar Na tua estatística de caçada É só clicar Mas no Elk O que define um animal maior De um animal menor, cara É isso aqui, ó Usa a cabeça da flecha aqui, ó Como ponteiro, tá? Primeiro Você tem o ramo principal Que é a arte principal A arte maior Que sai do crânio do animal E sobe, tá vendo? Isso aqui é o ramo principal, tá bom? Nesse ramo principal Você tem duas formações aqui Logo embaixo Mais perto da cabeça E uma formação ali Isso é padrão No Elk Ele tem esses ramos aqui Então o animal aqui Ele tem uma galhada, né? Grande É um high score É um dos maiores animais aí Da que você vai encontrar São animais nesse estilo Por quê? Porque ele tem o ramo secundário Essa segunda galha Que segue aqui, ó Mais alto ali No ramo principal Nesse segundo ramo Ele vai definir muito As score Essas pontas que tem nele No ramo secundário Tá vendo? Nesse caso desse Elk Ele tem três pontas, né? É uma ótima regularidade Alguns tu vai encontrar Quatro pontas Muito raramente Mas três pontas É o que se destaca Nessa galhada Nos maiores E ele precisa ter As pontas grandes Ele tem E ele precisa ter As pontas grandes Dos dois lados Tanto no lado de cima Da galhada Quanto na parte de baixo Ou seja Uma galhada espelhada Um lado espelhado No outro Tá bom? Caso ele tenha Um lado as pontas maior E no outro as pontas menor Se você entrar nas estatísticas Você vai ver que esses pontos Se diminuem Beleza? Então a score do Elk Ela é definida Principalmente Pelas pontas Do ramo secundário Beleza? É isso que faz diferença Entre um Elk Que marca dois Elks Juntos no bando Os dois marcam Alto na score Então você observa isso A quantidade de pontas No ramo secundário E a regularidade Entre elas Lógico o tamanho Precisa ser mais ou menos Parecido o tamanho O máximo de 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 Similaridade E precisa ser grande Então esse animal aqui Apresenta aí Uma proposta Muito interessante Uma perspectiva De uma score aí Bem legal Esse Elk Deve dar 400 pontos Beleza? Então galera da live aí Vamos ver né Façam suas apostas Galera aí do high score Vamos ver Vamos ver O peso do Elk Um peso bom 320 quilos E Olha aí o que o Elite falou Tá vendo? 408 Achei que dava uns 415 410 Porque tem variação Nas pontas Não dá de se medir Né A olho nu Assim É mais uma medida técnica Pra você entender Essa Essa dinâmica Que você precisa entrar Nas estatísticas lá Da tua caçada Que lá ele mostra Tá bom? 320 Um peso Ele vai até 340 É um peso razoável Tá dentro do padrão Né Mais um animal aí De 400 Pra galera aí Na coleção do Elite É muito show de bola Fico muito feliz Em poder trazer Um animal desse Pra vocês Né Eu digo Né Eu costumo dizer Pra ficar melhor expressado É Que é uma sorte É uma alegria Você ter um animal Desse aí Na Na caçada Né E ainda mais A gente poder É Mostrar o abaixo Do animal É Aqui Como se diz A gente abater o bicho E realmente Mostrá-lo aí Pra galera Não vou enfeitar Essa foto Tá bom Vou só fazer O enquadramento Bom do bicho Pra que vocês Tenham o máximo De informação Aqui Sobre a formação Da galhada Do bicho Tá vendo Essa questão De abertura Das galhadas Galhada é mais Fechada A ponta Se ela tiver Essa ponta Mais aberta São esses Pequenos detalhes Que definem Que definem ele Como animal De score Máxima Mas não Tenham dúvida Tá É um belo De um abate É um belo De um elk E há dias Que o elite Não pega um elk De 400 Não é meu maior Mas é o maior Da caçada E o maior Da minha O meu maior Dessa temporada Até então Então Vamos lá Taxidermizar o bicho Tá bom Vamos empalhar Lembrando que Logo Logo O elite É O elite Vai tá adquirindo As casas de troféus Pra tá exibindo Esses troféus Aí Empalhado Beleza Só esperar uma promoção Eu tô juntando Uns zens ali E a gente vai Fala aí Bravo Romil O que você achou Desse presente Um high score Na nossa caçada Um elk De 400 Pô Um animal muito bonito Eu acho que O meu máximo Dele foi Peguei um de 416 Se não me engano Foi o meu máximo É Dá uma satisfação É enorme Se pegar um normal High score Só de você ver o bicho Você já fica Ansioso Já fica meio eufórico Ele Pô Pegar um Biteller Ainda mais se tiver Com competição ativa Aumenta mais Linho Show de bola Ele caça poucas competições A maioria das competições São no single play Então eu acabo Não me envolvendo Tá É Rukis Cara Apresentão do doc Qual que é A tua Como se diz A tua sensação De a gente encontrar Um animal desse Na caçada Um animal high score Meu amigo É boa A gente fica até nervoso Na hora de matar o bicho Medo de errar Tem que manter a calma Cara Você viu ele Tremer na base Entendeu Não precisa tremer Não Achou o bicho Você tá caçando Você edita as regras É difícil demais Tu achar Tu acha Fica nervoso Não Respira Mantenha a calma Nada que se faça Com pressa Te traz bons resultados Não tão bom Quanto quando você tem Controle da situação E caçar requer Essa expectativa É uma dica do Elite Não é uma repreensão Tá bom Mas brigadão Pela galera da live Parabéns Pra vocês Que tão na área Elite fica feliz Em trazer esses high score Porque a gente Caça Bate os bichos Quando aparece um Grandão É muito melhor Um high score Quando o doc Dá a forra Exatamente Encontrar um raro O não típico Encontrar um malhado Um melânico Um albino Então tá aí Vamos que vamos galera Fala galera Vocês que curtem o canal Do Elite Brasil Que traz sempre Conteúdo Do The Hunter Classic Call of Wings E Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos galera Tô fazendo nada Tô fazendo nada